Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje é dia 31 de dezembro, o último dia do ano, dia do ano novo e estamos indo onde, Gabriel? No oftalmologista. Uau, que passeio incrível para o último dia do ano, não é mesmo? O Gabriel tá sentindo dores de cabeça tem algumas semanas já e a gente não sabe porquê que é e aí a gente acha que talvez seja porque o grau dos óculos dele aumentou, não sei e aí a gente tá indo no oftalmologista, né, pra ver o que que é esse é o primeiro médico que a gente vai aqui nos Estados Unidos é, não sabemos como vai ser, não sei se vai dar pra gravar lá dentro não sei nem se eu vou poder entrar, vou poder gravar O que eu tô tenso mesmo é o preço, né, porque ele falou lá no telefone o atendente lá, né, recepcionista, falou que o médico pagou R$ 79 Só a consulta Só que eu não sei como é que funciona, tipo, ele já faz o exame na consulta ou é que só a consulta é R$ 79, mas ele vai falar o que na consulta? Oi, tudo bem, vamos fazer o exame, paga R$ 80 É, só isso, aí eu quero saber como é que vai ser, tipo Pois é, eu não sei também Eu tenho essa sensação de que ele deve fazer o exame junto na consulta porque senão, o que que é consulta, então? E a gente vai no oftalmologista que tem no Walmart mesmo não sei se vocês sabem, mas todo Walmart tem uma parte lá que é tipo de óculos e tal e eles tem um médico lá dentro então você pode ir lá, se consultar fazer exame lá, e aí se você quiser comprar os óculos lá você já manda fazer e depois você pega lá tem tudo, sério você faz a consulta, até o óculos pronto eles te entregam e aí é a nossa primeira vez no médico, eu decidi gravar pra vocês pra ver o que que vai acontecer, porque nem a gente sabe a gente já tá aqui no Vision Center o Gabriel tá sentado ali aflito, com medo tá nervoso estamos esperando há um ano aqui, gente, olha como é que é eles deram esse formulário aqui pro Gabriel preencher olha a caneta caneta de flores aí aqui dentro, ó é o médico estamos esperando pra ser atendidos aí ali é a loja começa ali fora e quando você entra aqui pra dentro tem o doutor tá quente? não, 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 ele está quente não, 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 não não, não eu vou deixar você vir aqui e o que esse vai fazer é dar um pouco de um pouco de ar então você vai ver a pressão da sua mão e você vai ver a pressão da sua mão e você vai ver a sua mão e você vai ver a sua mão direita você vai ter uma sede na sua cama, ok? nossa, me deixaram ficar dentro da sala com ele olha isso, tô sentadinho aqui de boas no cantinho bora lá, né? você achou que é a mesma coisa do Brasil? é? igualzinho igualzinho aí você fez o exame de que ali agora? a pressão do olho, né? e foi ruim? tem as mesmas máquinas, né? parece que aqui é mais simples, né? tipo, olha aqui ali é a salinha que a gente tava, a salinha escura, tudo apagado aí a própria moça da recepção que fez o exame nele ali aí agora a gente tá esperando o médico bem simplão aqui, né? G-H-R-K-L e parece fácil? sim olha o seu lado esquerdo olha o meu nariz olha o meu nariz olha o meu nariz olha o meu nariz 1 2 olha o seu lado esquerdo olha o meu nariz 1 1 2 1 bom então acabamos de sair lá do oftalmologista ele deu tipo a receitinha de óculos aqui e que que você achou? foi legal foi bem parecido com a minha experiência no Brasil hum, eu achei ela super legal super gente boa e fechou o sinal é, fala isso no vídeo aí ah, e aí? é super gente boa, divertida e tal normal normal pois é, aí a mulher falou que acha que na verdade acha não, né? o que deu lá é que o óculos da Gabriel tá muito forte pra ele porque quando a gente foi fazer esse óculos aqui a gente não foi no médico pra fazer ele, né? a gente pediu pra pessoa que tava fazendo o óculos copiar o grau do óculos antigo dele que ele tinha feito no Brasil então eu acho que talvez nessa cópia de lentes mas será que o erro foi na cópia que eles copiaram na rada aqui? ou será que o erro já tava no óculos original? tipo assim, vai ver no seu exame lá no Brasil é, lá no Brasil já saiu que eu tava com a lente acima do que eu precisava? não sei mais eu não sei, eu acho que é mais provável que seja o problema na cópia, né? porque aqui você não precisa ir no médico pra você fazer óculos se você já usa óculos, você pode levar o seu e aí eles copiam a lente no outro óculos é muita tecnologia agora é procurar, né? procurar um lugar pra fazer esse óculos Gabriel não quer fazer não não eu tô com medo de não ser isso o motivo da minha dor de cabeça mas a gente não sabe e talvez seja então vamos ver o que a gente faz ai, desculpa que eu ia falar sobre o negócio do preço que acabou que foi 79, a consulta e o exame e o exame, é então você estava certo eu estava certo o tempo todo e de vez em quando isso acontece se o Gabriel tá certo mas hoje aconteceu, né? abri o sinal ah tá, você parece de botar a câmera na minha cara você que quis falar, querido? eu teria visto enfim, gente, 31 de dezembro, ano novo e a gente indo no Oculista Oculista, cara? não é esse o nome? oftalmologista oftalmologista fala médico só eu não sei falar, desculpa voltei aqui só pra falar um negócio, gente vocês assistiram Frozen Frozen aqui lançou, sei lá, em novembro se eu não me engano acho que foi novembro e a gente assistiu e eu tô até hoje viciada nas músicas quer dizer Frozen 2, né? e o Gabriel não aguenta mais me ouvir cantando as músicas de Frozen cara, é muito bom tem duas músicas principais que é Show Yourself que é a música da Elsa com a mãe dela e a outra é Into The Unknown que é a música da Elsa gente, esses gritos essas vo... nossa, eu amo grava lá, grava lá eu amo o que? a mulher tá dando tchau ali no carro do lado ai que vergonha quem gravei? gravei gravei, mas acho que nem gravei pra ver não mas enfim é... tô viciada nas músicas de Frozen quero colocar no carro Gabriel não deixa tô muito revoltada porque eu quero ouvir é verdade acho que vou botar a coça no olho não sei cantar tô empolgada com a música mas não sei ali gente, seguinte já tá de noite e eu tava toda pronta pra gente poder sair de casa a gente vai passar o ano novo num lugar muito legal e ai agora eu tô assim destruída porque meus pais e meus tios minha prima decidiram fazer um vídeo é... desejando pra gente feliz ano novo e tal mas eu morri morri por essa eu não esperava pois é acabou todinha né? todinha tipo, tava mais de boas nossa, felizona ai de repente assisti comecei a chorar ai tirou a minha maquiagem inteira meu Deus não dou conta você não consegue não, não consigo gente sou muito sentimental e dá muita saudade deles dá muita saudade de casa não é fácil você tá em outro país longe da sua família e você não saber nem quando que você vai voltar a ver eles nossa, sério é difícil é muito difícil é tá aqui não é fácil não tem um sacrifício que a gente tem que fazer né? não tem jeito pois é mas enfim agora eu vou tentar dar uma retocada na maquiagem acho que saiu tudo aqui parar de chorar primeiro né? porque tá difícil e bora e choro com glitter é choro de unicórnio bora gente bora arrumar porque é difícil estar longe da família mas a gente tem que saber que são escolhas né? a gente escolhe fazer essas coisas pra poder conseguir algo melhor no futuro e ai bora lá bora passar essa virada da melhor forma possível e feliz galera olha a hora são 11h01 faltam 59 minutos pro ano novo passamos no Domus pegamos duas pizzas e estamos vindo passar o ano novo onde gente? olha ali na Disney estamos passando o ano novo no Magic Kingdom gente deixa eu mostrar pra vocês o meu look de ano novo eu não vou de branco por que gente? porque tá fazendo tipo 14 graus tá frio e eu não tenho roupas de frio branca então eu tive que improvisar a gente fez uma leve pesquisa na verdade o Gabriel que procurou na internet é pra ver o significado das cores então eu vim vestida de acordo com essas cores que ele leu então o rosa era o que mesmo? o rosa era serenidade? era autoestima eu lembro era tipo assim amor próprio amor próprio ai aqui dentro tem uma blusa bad que a gente finge que é branca branca é paz, prosperidade, não sei o que lá ai eu vim gente estrategicamente com uma calça azul porque é uma calça jeans na verdade né porque o Gabriel disse que é calma significa calma serenidade serenidade eu preciso disso na minha vida que eu sou uma pessoa muito estressada muito irritada então aqui ó tô toda a caráter e não poderia faltar o toque especial de riqueza né que tá bem aqui nos prendedorzinhos amarelos é uma riqueza moderada que vou ter esse ano é o começo da minha riqueza e é isso então agora a gente vai ali passar o nosso ano novo ai o Gabriel não vou nem mostrar porque ele veio todo de preto o que que é o preto mesmo preto é independência como se ele precisasse ser mais independente né gente o verde aqui ó o verde ai não lembro não lembro o que que é o verde o verde é saúde saúde o verde é saúde tá precisando tá precisando então gente deixa eu explicar pra vocês na verdade a gente não vai passar o ano novo na Disney em si porque lá é muito lotado cheio de gente e também é caro os ingressos pra passar o ano novo lá gente já passou o ano novo na Disney só que a gente tava trabalhando então a gente não aproveitou nada só trabalhou só que a gente viu os fogos juntos eu lembro foi super legal então a gente vai passar o ano novo no mesmo lugar que a gente passou no ano passado que é no Polynesian um resort é um resort da Disney que tem aqui do lado do Magic Kingdom é a mesma entrada é o mesmo estacionamento só que a gente vai descer e em vez de pegar o trem pra ir pro Magic Kingdom a gente vai só andar até o hotel e aí ele tem uma praiazinha muito legal que a gente consegue ver os fogos e ouvir também a música que tá tocando lá no parque então é isso mesmo que vocês entenderam tem uma praia num resort que dá a vista perfeita lá pro lugar onde acontece os fogos 360 no castelo e você não paga nada pra assistir isso qualquer pessoa pode vir no ano novo e ir pra essa praia você não tem que pagar estacionamento então nem isso você paga é tudo de graça independente se você tem ingresso da Disney e se não tem deixe seu carro no estacionamento e vai andando até o hotel e passa o ano novo igual a gente tá passando esse ano gente eu tô aqui já na praia Gabriel tá aqui atrás a gente trouxe várias coisinhas não sei se dá pra ver mas olha aqui ó aqui como vocês podem ver é areia e aí a gente trouxe um negocinho de praia colocamos nossas pizzas aqui e estamos aqui eu tô iluminando com o celular porque aqui tá muito escuro e tá cheio de gente ali atrás mas não é muita pessoa não aqui fica bem vaziozinho né eu achei que fosse tá mais cheio mas tá bem tranquilo tá bem tranquilo tá só a gente aqui com flashzão todo mundo silencioso aqui atrás mas só queria avisar pra vocês que a gente conseguiu chegar que deu tudo certo ali é o Polynesium que é o resort da Disney e aqui tem todo esse lago na frente e aquele pontinho pequenininho lá atrás é o castelo vocês estão vendo aí os fogos vão ser 360 ao redor do castelo ou seja vai ser tudo ali então aqui tá o lago da Disney ali tem o ferry boat que é o barquinho que leva lá pros parques e o pessoal tá todo aqui ó agora dá pra mostrar um pouquinho melhor pra vocês muita gente em pé ali atrás mas tá tudo vazio olha gente espaço maravilhoso a gente assistindo os fogos da Disney e de graça faltam tipo 20 minutos e agora eu vou gravar os fogos pra vocês verem enquanto a gente come pizza olha que delícia Feliz Ano Novo gente Feliz Ano Novo São exatamente 11h59 falta 30 segundos pro Ano Novo Gabriel, suas últimas palavras? Que venha mais e melhor no próximo ano Que venha mais e melhor, Gabriel Bedeiros Então minhas últimas palavras são muito obrigada 2019 por tudo que aconteceu no ano de hoje e pode vir 2020 que vai ser maravilhoso 3 6 5 4 3 2 1 Uhul 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 Feliz Ano Novo Man Uhul Uhul A Americana é muito comportada, eu fico chocada e aqueles ali são fogos 360 olha que lindo Galera, já estamos no carro indo pra casa foi muito legal lá, foi super rapidinho, sempre é acho que os fogos em si duraram 6 minutos e a gente ficou lá menos de uma hora mas deu pra gente aproveitar, a gente levou pizza comeu, ficou sentadinho conversando passamos o ano novo vendo os fogos na Disney que são fogos muito lindos como vocês viram e agora a gente vai pra casa, agora é meia noite e meia bem cedinho, a gente vai pra casa e é isso então, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso último dia do ano no último dia de 2019 junto com a gente e por último gente, só queria dizer pra vocês terem um 2020 muito bom que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês e que vocês consigam, sei lá ver de certa forma assim, a nossa história como exemplo pra vocês, porque a gente começou 2019 sem saber que tudo isso ia acontecer na nossa vida, que o YouTube ia dar certo comecei o ano 2019 com 60 mil inscritos querendo desistir do meu canal porque não tava dando certo eu tentava já há 4 anos e não conseguia nada aí o Gabriel ia em trabalho ruim a gente sem saber como que a gente ia fazer sabe assim, com dinheiro, com questão de trabalho com estar longe da família e aí a gente terminou o ano de 2019 como vocês sabem assim, realizando um dos meus maiores sonhos da minha vida que era finalmente conseguir trabalhar com o YouTube então, tirem isso de exemplo pra vocês se deu certo pra mim, não tem razão nenhuma pra não dar certo pra você se esforcem nas coisas que vocês querem sonhem alto, sonhem grande que vai dar certo cara, se você se esforçar, se você fizer o necessário pras coisas acontecerem pra você uma hora ou outra vai dar certo você nunca sabe o que pode acontecer pode ser que sua vida esse ano mude assim de ponta cabeça então é isso gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo obrigado por terem passado 2019 com a gente bora junto pra 2020 espero que vocês continuem acompanhando a gente e assistindo todos os vídeos e esse ano vamos tentar postar vídeos todos os dias aqui no canal então você pode voltar aqui todos os dias de manhã pode ter certeza que vai ter vídeo novo pra você então é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e tchau até o próximo vídeo que é amanhã tchau tchau